Dentro desse quintal que tem vários domínios, várias famílias morando É tipo um condomínio na espreita, bem esperto, pode pra não tô dormindo Uns ouvindo e outros indo em meu som, evoluindo, apelidado Wolverine Então fui com garra, destinado com meu som, ir à luta, não há farra Destilado é a moda, mas cerveja me agrada, destilado Aceitação é nula para a tralha, quem ontem foi na falha Hoje virou a pele e o ferro nunca falha, para quem com ferro fere Plante o vento é tempestade e vai se acolheita, a estrada do justo Você vê que é mais estreita, essa vida é uma loucura É um mundo de negócios, você trampa pelas ruas É, preguiçoso só quer ócio, eu grandeio a vitória O progresso para os nossos, quero ficar pra história Como quem manteve o foco, solguei paredes Não caí nas redes desse sistema que tá pra me julgar Fui linha de frente, ataque iminente Montei minhas letras pra não assultar Vesti meu colete, a prova das balas, a prova das falas que querem minar Blendei-me de críticas indestrutivas de quem não quer ver eu no auge chegar Querem te ver bem, mas não melhor que eles A erva é venenosa, no mundo é o interesse Sem fraquejar nem me renderá mal, vou fazendo minha parte pra algo real Grana no pulso, fatura na mesa, viver disso aqui é o meu ideal Querem te ver bem, mas não melhor que eles A erva é venenosa, no mundo é o interesse Sem fraquejar nem me renderá mal, vou fazendo minha parte pra algo real Grana no pulso, fatura na mesa, viver disso aqui é o meu ideal Continuo a buscar um caminho correto para não cair nessa triste estatística Jovem jogado sem ira nem beira, crianças fazendo crianças mal sabem da vida Falando em vida, o rap salvou a minha E acredite, não foi só a minha, nos anos 2000 só vontade eu tinha Via no rap professores, e eu fiz minha lição de rua Aprendi muito os valores, R.A.P. A culpa é sua, R.A.R. Deu voz aos mudos, ouvidos aos surdos, visão no escuro Derrubando muros, construindo pontos, mostrando horizontes Não começou ontem, moleque de monte querendo fazer, você sabe o que? Um rap da hora, ou bater uma bola, entrar na escola, tirar boas notas Não dá mais ouvidos pra quem tá de fora, esperando a cota essa sua derrota Não sua vitória, mané sai da bota Com hip hop puro eu já tô fechado, uns cosmem no prato, não sabe o que dizem Em meio a tantos que me abandonaram, foi você quem me rendeu os mil momentos felizes Querem te ver bem, mas não melhor que eles A erva é venenosa, no mundo é o interesse Sem fraquejar nem me render ao mal, vou fazendo minha parte pra algo real Grana no pulso, fartura na mesa, viver disso aqui é o meu ideal Querem te ver bem, mas não melhor que eles A erva é venenosa, no mundo é o interesse Sem fraquejar nem me render ao mal, vou fazendo minha parte pra algo real Grana no pulso, fartura na mesa, viver disso aqui é o meu ideal A erva é venenosa, no mundo é o meu ideal